No dia do Natal, o Angola Magazine fez uma ronda por várias artérias da cidade-capital. Trânsito livre, ruas calmas, famílias em festa desde a ceia. Afinal, crise e Natal não combinam. E a cidade de Luanda acordou assim. Depois da ceia de Natal, em pleno 25 de dezembro, o cenário das ruas mais movimentadas da capital é este. Entre uma e outra paragem, fomos dar ao largo o 1º de maio, uma das mais visitadas praças do país em época de Natal. Aqui, também o movimento estava fraco. O cenário idêntico registrou-se um pouco mais acima, na zona do Aeroporto Internacional, 4 de fevereiro, onde nem mesmo as bombas de combustível registaram a aderência de clientes. Já nos Congolenses, além da fraca movimentação de pessoas, registramos algo pouco comum. Nesta zona de convergência e ponto de chegada e partida de muito boa gente, para várias zonas de Luanda, haviam mais táxis do que passageiros. Saímos dos Congolenses para o São Paulo. E aqui, também as paragens estavam as moscas, tornando pouco rentável a corrida de táxi. Está aqui em São Paulo, partem para onde? São Paulo Rocha. Pleno Rocha. Já a vez no aeroporto 100, até no Rocha fizemos mais. Poucos passageiros. Não vai. Está para trabalhar. Ainda no São Paulo, chegamos à rua Gil e Bordade, a famosa Rua Rainha. E aqui, ao contrário da calmia que pairava sobre a cidade em pleno dia de Natal, encontramos jovens animados e a tomar um caldo sob o som da boa música angolana. Então, bom dia. Bom dia, muito bom dia. Acordaram animados hoje? É para acordar não, não dormimos. Estamos a continuar. A festa começou já na ceia, né? Sim, na ceia e continuamos até agora. E a gente pretende não parar. Uma ceia muito diferente. Nós valodianos, os homens da Rua Gil e Liberdade, cá estão as nossas cotas da banda, as nossas tias e não sei o quê. Natal, nosso Natal, muito diferente. E pretendemos também fazer um raveio diferente. Uma coisa só nossa. Valorizar o que é nosso, estar com as cotas da banda, fazer uma coisa bonita. Paz e amor é tudo. É caso para se dizer que crise e Natal não combinam, não é? Não, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Até porque nós nunca sentimos isso. Nunca dizer que nós não estamos em crise, mas nós daqui nunca sentimos isso. Um Feliz Natal para si e a sua família. Obrigado a si, igualmente também. Nada. Adriano, também não dormiu? Graças a Deus. Graças a Deus. Por ser um dia simbólico, o nascimento de Jesus Cristo, há razão necessária para não dormir. E senhora, começaram com a ceia, agora aqui com este caldo. Pretendem continuar o dia em festa? É verdade. Daqui acho que só arredamos o pé, provavelmente 18, 19 horas. Geralmente sempre, sempre. E quando se trata de datas históricas e simbólicas para nós, o nascimento de Jesus Cristo, nós como católicos, não poderíamos ficar de fora. Aqui a crise não está a se fazer sentir, não é? Acho que a crise se faz sentir em qualquer parte do mundo, não é? Mas quando se trata de Jesus Cristo, temos que ir buscar os parques, os tons que temos, que é para conviver. É caso para se dizer, festas felizes.